O JBR de hoje tem o prazer de conversar com a escritora e revisora Simone Mota. Ô Simone, me diz uma coisa, quais são os erros que os principais escritores, principalmente os iniciantes, cometem nos seus originais quando chegam na mão de uma revisora? Olá Gilberto, tudo bem? É sempre um prazer falar com você. Então, os principais erros são de pontuação, os escritores esquecem bastante da vírgula, também já vi bastantes erros que os escritores esquecem o nome dos personagens e aí, por exemplo, o Gilberto está andando, daqui a pouco o Henrique está andando, sendo o mesmo personagem que o Gilberto. Acontece bastante esse erro, às vezes até porque o escritor está escrevendo duas histórias juntos e aí acaba confundindo os personagens. Bom, essa confusão então existe, né? Do escritor fazer aquela confusão realmente, como você explicou, né? O personagem trocar de nome no meio do caminho. Mas você se depara muito com a falta de conhecimento da nossa língua portuguesa ou vícios de linguagem. Por exemplo, eu tenho muitos vícios de linguagem pelo meu regionalismo, eu sou baiano, então eu cometo muitos vícios de linguagem, mas eu não escrevo como eu falo, né? Mas eu cometo, depois que eu cometi aquele erro, eu percebi que eu tenho aquele erro, eu tento me policiar. Isso aparece muito na literatura? Sim, com certeza. Ainda mais gírias, abreviações, né? Muitos escritores ainda escrevem o PQ, VC e sim, há bastantes erros de ortografia, né? Muitos também de acentuação. São erros que pecam bastante, que dão bastante trabalho para o revisor. Perfeito. Mas outra coisa que me chama bastante atenção, o que é que vocês, quando pegam o original de um escritor, qual é a primeira coisa que vocês fazem, vocês revisores? Nós trocamos todos os ifens por travessões, né? Como eu estava conversando com você em uma conversa anterior, os escritores não usam os travessões, eles usam o underline, eles usam o ifen, tudo menos o travessão. Então, quando o revisor pega o texto, a primeira coisa que ele faz é prepará-lo, colocá-lo na mesma fonte, colocar todos os ifens por travessões e, principalmente, fazer aquela formatação mesmo de págrafo para a gente não acabar confundindo, né? O texto não ficando... Tá. O que você chama de texto reto? O que é um texto reto? O texto sem págrafo algum, sem formatação nenhuma. Nós não conseguimos diferenciar quando o escritor pula de linha, por exemplo. Não entendi. O texto reto seria aquele texto sem págrafos nenhum, sem recuamento, que nós não conseguimos identificar quando o escritor pula de págrafo, por exemplo. Ah, tá. Outra coisa também que eu vejo muito nos textos, eu já vi bastante em outros livros também. Existe uma metodologia ou cada revisor adota a sua metodologia? Então, existe uma metodologia. Na verdade, nós que somos revisores, nós não aprendemos a revisar na faculdade. Então, quem faz letras vai concordar comigo que nós somos ensinados a dar aula, não somos ensinados a revisar. Então, por exemplo, quando fazemos pós de revisão de texto ali, os professores ou até mesmo a experiência vai nos ensinar certas regras. E também existem regras adotadas por outras editoras. Por exemplo, eu já entrei numa editora que ela explicava a pontuação do diálogo que ela queria, onde ela queria que fosse ponto, mais letra maiúscula, ou sem ponto e letra minúscula. Então, existe sim uma metodologia que todos usam, mas algumas editoras preferem ter suas próprias. E como é que você consegue identificar, numa revisão de um texto, por exemplo, o pensamento do escritor, aquilo que o escritor quer passar, que vocês percebem na revisão que existe uma certa dificuldade de transformar aquela ideia dele para o leitor de uma forma mais simplificada de um entendimento, como é que seja o entendimento verbal? O que vocês orientam nesse momento ao escritor? Então, Gilberto, nesse caso, quando o escritor não consegue transparência às ideias dele no texto, a editora pede um copydesk, que é exatamente apagar tudo o que o escritor escreveu e refazer novamente. Eu não apoio muito, eu não gosto de mexer na escrita. Eu acho que cada escritor tem um estilo único, mas, infelizmente, há editoras que pedem isso com bastante frequência. Tá. Eu percebi também, lendo alguns livros, aquela história de que a pontuação também é muito relevante no texto. Me diga uma coisa, geralmente, quando o escritor está escrevendo alguma coisa, eu, por exemplo, quando eu estou digitando, mesmo que seja um texto jornalístico, eu vou na minha ideia e, no final, eu venho relendo tudo e venho acertando tudo, para não perder justamente a linha de raciocínio, a ligação de uma coisa e da outra. Aí eu te pergunto, na quebrada de capítulos, quando você quebra um capítulo de um texto ou de uma obra, para reiniciar a outra obra, que tipo de ligação você gosta que se faça entre um capítulo ao próximo capítulo? Então, Gilberto, eu acho que é até uma estratégia, né? Você terminar o capítulo com suspense. Nós fazemos essa estratégia justamente para manter o leitor ligado no livro o tempo todo. Então, ele coloca uma frase do personagem, onde o personagem, por exemplo, matou alguém ou vai fazer alguma coisa com alguém e reinicia aquela cena no próximo capítulo. Ô, Simone, você também é escritora, né? Eu estou olhando aqui, você tem um livro publicado. Deixa eu ver a capa do seu livro aqui. Deixa eu ver. O perigo fascina. Ah, o perigo fascina. O que se trata o perigo fascina? Bela capa, por sinal, viu? Obrigada, Gilberto. Então, o perigo fascina foi uma ideia que surgiu quando era bem nova. Esse livro foi publicado agora, mas ele já está escrito. Porque você hoje é velha? Se você é velha, você está me chamando de jurássico. Esse livro já faz uns cinco anos que ele foi escrito. Eu publiquei ele agora, mas já faz bastante tempo. Foi quando eu me interessei a fazer a faculdade e também a escrita, né? A literatura no geral. Então, esse livro, eu estava numa época de redescoberta do feminismo, do meu papel como mulher. E eu desenvolvi a personagem Atena, que é justamente isso. É uma mulher que ela comanda uma grande máfia e que as pessoas não acreditam no potencial dela. Porque existe também todo um histórico russo de machismo, né? Então, eu escrevi justamente por isso. Esta semana eu me deparei com um episódio bem interessante de uma discussão que houve em uma área racial de uma determinada escritora, onde a pessoa que fez o comentário destacou um pedaço só da obra e desconstateualizou a obra enquanto o todo, ou seja, uma leitura. Esse tipo de coisa acontece quando você vai analisar uma obra ou apenas um acaso? Acontece bastante. Nós estamos passando por episódios bastante chatos na literatura, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas já falaram que Machado de Assis seria racista. Shakespeare também, pegando textos pequenos dele. Eles sabiam que na época a linguagem era diferente, era totalmente diferente do que é hoje. E, infelizmente, ainda na literatura nós sofremos bastantes ataques, principalmente livros eróticos, livros de terror, né? Principalmente terror que contém estrupo, violência doméstica. Então, como editora-chefe do selo Idolatria, eu tenho acompanhado isso diariamente com os escritores. Já tive escritoras pelo selo, que são chamadas das piores coisas que você pode imaginar, justamente por escrever esse cunho mais erótico. Então, com esse episódio que você falou, perdão, eu dei uma volta. Realmente, né? Pegaram um trecho desconexo da pessoa e falar que a pessoa fazia apologia ao estrupo. Essa pessoa recebeu bastante ameaça. Nós sabemos o quanto a cultura de cancelamento na literatura tem sido muito abordada. e é realmente um episódio bastante infeliz. É realmente... Mas, dentro da literatura, a gente percebe algumas coisas bem interessantes, a exemplo, não só do Roth, mas como... Por exemplo, eu gosto de ler, mas eu jamais escreveria um livro de terror. Qual é a maior dificuldade que os escritores têm, que você vê dentro dessas linhas? Escrever o Roth, escrever o terror, ou uma fantasia, ou romance, ou tudo fica num pacote só? Então, acredito que quando um escritor escreve, ele escreve mais pelo gênero que ele gosta. Eu, pelo menos, não escreveria uma fantasia, já que não é o gênero que eu sou mais forte, né? É a mesma coisa que eu tenho trava de escrever romance. Eu não consigo me imaginar escrevendo. Mas eu acho que, com muita dedicação e muito treino, não há barreiras para o escritor. Romeu e Julieta, não posso me perguntar que você ficaria com 50 tons de cinza, né? Entre Romeu e Julieta e 50 tons de cinza, indubitavelmente, seria 50 tons. Mas, voltando agora à premissa do que o perigo fascina, e você falou sobre o feminismo, esse empoderamento da mulher, falou justamente sobre a escrita. O universo feminino tem conquistado bastante o mercado literário, não é isso? Tem, tem bastante. E é muito legal, né, Gilberto? Porque, se nós formos comparar 100 anos atrás, muitas mulheres usavam pseudônimos masculinos para poder escrever. Então, esse espaço que estamos ganhando e cada vez mais reconhecimento tem sido bastante legal atualmente. Uma outra coisa também, eu gosto disso, apesar de já ter visto várias críticas, principalmente de revisores que não gostam, e você começar a escrita da tua obra na primeira pessoa, aí termina na terceira pessoa. Qual é a dificuldade de entendimento que o leitor teria quando você inserir uma obra de uma forma e termina de outra? Então, realmente, eu acho que os revisores, eles colocam um padrão fixo, né? De você fazer na primeira pessoa, terminar na primeira pessoa ou na terceira. Mas, acredito que, na época que estamos vivendo, no próprio modernismo, nós quebramos esse padrão. Então, eu, pelo menos, eu acabei de revisar um livro, que foi até o livro da Heloísa, o Quatro Letras. E o Quatro Letras, ele fica o tempo todo diversificando. Ele fica na primeira pessoa, contando os pensamentos daquela personagem principal. E, quando ele vai para outros personagens, ele vai para a terceira pessoa. E foi bem legal, Gilberto. Eu acho que, na literatura, nós temos que quebrar também certos padrões. Exato. É porque não é uma receita de bolo, né? Você precisa compreender e entender aquele momento. O que vale para você? A obra enquanto todo ou as cenas montadas? As cenas da forma como elas são montadas? O que você diria para um escritor? Montaria a cena ou você prefere aquela coisa que vai na literalidade, depois tem os picos da sua sensacionalidade de personagem, depois segue aquele padrão? Eu, como escritora, eu sou a suspeita. Porque, quando eu sento no computador, eu não planejo muita coisa, não. Sento no computador, começo a escrever, escrever, e depois eu reviso. Então, eu sou muito a favor da nossa própria mente, de colocarmos ali nossos sentimentos no papel, porque tudo planejado fica também parecendo um pouco seco. Eu não sei se vai dar para entender, mas eu sou muito a favor mesmo de sentar ali, de botar aquela musiquinha na cena e começar a pensar. Bom, quando você não domina totalmente a língua, ou seja, você, por deficiências de estudo, dentro da sua formação, e você tem os seus erros crassos de português, porque tem erros que a gente vê que é erro de digitação, tem erros que a gente vê que é erro da construção, da construção, mas tem erros que realmente é deficiência do escritor. O que vale? É a ideia ou o papel do revisor joga a escrita naquela ideia do escritor? Com certeza o papel do revisor faz todo o sentido. Eu acho que o escritor não precisa saber português em si, não precisa pegar a língua portuguesa e decorar. Ele tem um papel único de levar ideias e existem profissionais para corrigir todos aqueles erros. Então, o revisor, eu sempre digo que é o melhor amigo do escritor. Ele sempre vai tornar o texto melhor e acessível para todos. Bom, eu vou deixar por último, nós estamos perto da nossa entrevista. você é corretor oficial da redação do Enem. Imagino que o Enem produz assim, uma coisa insuperável de ideias, de coisas. Para esses jovens de 15, a gente está falando de jovens de até 14, 14, 15, 16, 17 anos, a gente está falando de um Gilberto, que tem 62 anos de idade, mas 14, 15 e 16, quais são os maiores erros que esses jovens cometem nas provas do Enem, na redação? Gilberto, os principais erros é que os jovens, hoje em dia, em sua maioria, não são todos, eles não conseguem formar ideias. Eu acho que a internet, a própria internet, não oferece informações, ou até mesmo pelas redes sociais, não prepara esses jovens para o mundo. Então, o que a gente vê são formações de ideias vagas. Erros de português, nem classifico como o pior problema, mas jovens que não conseguem formar uma frase completa, são jovens que não sabem conversar. Por exemplo, se eu chegar para você e conversar sobre política, nós vamos falar sobre a crise do Covid, sobre tantas outras coisas que vamos ficar uma hora só falando disso. Então, o principal erro é isso, se colocar lá a crise do Covid no Enem, terão jovens que não saberão formular uma ideia sobre isso, e nem argumentar sobre isso. Então, e o tema, claro, é o fator primordial do Enem, porque ele zera a sua redação. Então, eu acho que tem que ter uma boa estrutura. Você é jovem, tá? E aí eu percebo... Você tem tempo para tanta coisa assim? Tem algum livro no prelo aí? Alguma ideia de lançar uma outra obra mais à frente? Porque você coordena uma editora, é o selo de uma editora. Você tem mais de dez editoras que você presta serviço, ainda presta serviço com o Enem. Sobra tempo para você? Sobra? Então, Gilberto, eu estou tendo bastante tempo, porque agora estou escrevendo três obras. Três obras? Quero lançar uma fantasia até o final do ano. Também me aventurei a escrever romance, tentar, né? A Heloísa está me ajudando bastante. E também estou escrevendo o segundo livro do Perigo que Fascina. Então, creio que esse ano será um ano de muitos lançamentos. E que perigo fascina você enquanto revisora, realmente no processo da revisão? Quais são os perigos que você gosta de transitar dentro de uma revisão? Bastante sobre verbos, Gilberto. Eu adoro os tempos de... A maior dificuldade do brasileiro é conjugar o verbo. Como é que você fascina por isso? Ou se a maior dificuldade do escritor é o verbo? Não seria nem o substantivo? Mas os verbos, como é que fica isso? Como é que você consegue falar isso para a gente? De que forma? Então, Gilberto, eu acho a língua portuguesa linda, né? Eu sempre digo isso para a Heloísa. Eu sou completamente fascinada. E ali, quando eu vejo, por exemplo, um texto no presente, e aí o autor vai para o passado e vai para o futuro, eu acho maravilhoso, porque aí eu vou mudar. Eu sempre coloco os comentários ali no texto. E eu sei que o autor vai olhar e, na próxima vez, ele não vai cometer esses erros. Bom, o JBR Literatura conversou com a Simone Mota. Simone, temos 30 segundos para encerrar a nossa entrevista. E aí eu quero te agradecer, em nome do Jornal de Brasília, o que você gostaria de dizer para esses escritores novatos que estão com seus originais na gaveta e querendo, assistindo, te vendo agora e se encorajando de caminhar esses originais, com medo dos erros de português? O que você diria para essas pessoas que estão os originais agora na gaveta? Não desistam e, sim, apresentem suas ideias. Não fiquem com medo do que o revisor vai achar. O revisor é pago para aquilo, ele estudou para aquilo. Ele será seu melhor amigo nesse processo. É um processo muito gostoso e, com certeza, você vai encontrar alguém que o faça com amor. Muito bem. O JBR Literatura dessa semana conversou com a revisora, a escritora e essa multijovem, sei lá, se está certo ou se está errado, e depois da revisão aí ela vai ver se eu falei certo ou se eu falei errado. Mas o fato é, Simone Mota, muitíssimo obrigado, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.